Turalala Hummm Gente, eu não consegui postar aquele vídeo E eu to abrir porque tava longa Epa! Esporte não tem nada Violeta Violeta Eu quero ter 5 potões Eu quero ter 5 potões Hoje a gente vai jogar de 3 impostores no mapa Polos Tá certo? Ah Gente, é infinito Vai começar? Não saiu Uai, não vai começar Não vai começar Não vai começar Olha Não tem que ir naa Não vai começar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.